Esse aqui é o Handbrake e esse programa aqui é, se você precisa colocar um vídeo MP4 no seu site com a menor tamanho possível e a melhor qualidade possível, esse aqui é o seu programa. Na verdade o Handbrake ele é um front-end que a gente chama, uma interface gráfica para um encoder chamado x264, que é um encoder sensacional, super poderoso. É um, acho que o único encoder que é melhor do que o do Main Concept, que é o que a gente usa no Sony Vegas, tá? Então, quando você for encodar e você precisar de algo pequeno e de alta qualidade, você vai usar esse software aqui. Então eu vou arrastar aqui o meu trailer, né? Que é, novamente, a gente pode ver aqui que é 1920x1080 pixels, 29x970 frames por segundo e ele está com um bitrate altíssimo, né? Que é praticamente intocável em qualquer, não tocaria em qualquer browser, né? Que você tem que estar em qualquer, desculpa, em qualquer conexão de internet. Então, eu arrasto esse vídeo para cá e ele já está aqui, como ele me diz aqui, me dá uma informação que eu preciso acertar para onde que vai esse arquivo, né? Mas eu posso colocar aqui no desktop mesmo, né? Então, eu vou colocar como trailer small ou trailer pequeno, vou colocar em português, video hero e dá um salvar. Então, tá bom, porque ele já sabe para onde que ele tem que mandar esse arquivo. Esse programa, ele serve também para converter DVD, né? E aí ele pergunta capítulos, etc. Mas a gente não tem nada disso. O que a gente vai fazer aqui é que você tem o container para escolher e a gente quer escolher MP4. MKV também é um formato de vídeo bacana, bem maleável, assim, mas ele não é padrão para nada. Então, a gente vai usar MP4. Você pode marcar aqui Web Optimized, que quer dizer que ele vai começar a tocar assim que a pessoa acessar o vídeo, ele já começa a tocar, ela não precisa baixar tudo. E se você quiser marcar isso aqui, se você quiser tocar em AirPod, mas a gente não faz questão disso, né? Então, vamos lá, o tamanho, né? Ele pergunta aqui o tamanho e a gente quer colocar aqui em None e a gente quer botar aqui, por exemplo, um tamanho razoável 640 por 360, né? E como a gente está trabalhando com 1920 por 1080, isso aqui é um quarto dessa resolução e ele vai transformar o tamanho certinho. Cropping, né? A gente não vai ter nenhum tipo de cropping, então a gente não precisa mexer. Cropping é quando você corta um dos cantos da tela, tá? Você pode adicionar filtros, então isso aqui na verdade, novamente, é para DVD, né? Se você quer tirar, bom, isso aqui são coisas avançadas que a gente não vai usar, mas isso é para tirar entrelaçamento de DVD. Se você estiver trabalhando com vídeo desentrelaçado, você pode escolher aqui como você vai fazer. Normalmente a gente coloca no slower para ter maior qualidade e para você tirar algum ruído, mas também sugiro que você não use isso, tá? Quando a gente entra aqui em vídeo, a gente pode escolher o codec e a gente tem três opções, mas esse aqui, lembra que eu falei X264, esse aqui é o melhor, então a gente deixa desse jeito. Taxa de quadros por segundo, a gente quer manter os 29.97, mas eu posso deixar aqui CMS Source, quer dizer, o mesmo que o arquivo de origem. Eu posso escolher aqui frame rate constante, né? Quer dizer que quando você está trabalhando com MKV, você pode ter, a taxa de quadros por segundo pode ser variável, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer manter um frame rate constante. Então eu vou colocar aqui. E a qualidade, a gente pode colocar como qualidade constante. E aqui é o seguinte, quando você, quanto menor o número, melhor a qualidade. Então se você coloca zero, ele praticamente não tem perda nenhuma de qualidade. Quando você coloca para 50, a perda é muito grande. E se você colocar, normalmente eu uso por volta de 18 e 20, tá? Entre, sei lá, 22 e 18, vamos dizer, que é uma qualidade bacana. O que que quer dizer isso? Quando você coloca uma qualidade, você está dizendo quanto que você quer de bloquinhos na tela, qual que é a qualidade que você quer. E aí o encoder, ele sempre vai encodar cada quadro para bater naquela qualidade. Ele nunca vai gastar bits demais para encodar aquilo. E em cenas que ele precisa de bits, ele vai usar os bits. Ele vai tentar manter uma qualidade constante. A mesma coisa você pode usar aqui, né? No bit rate médio. Quando a gente coloca aqui, aí você pode dizer qual que é o bit rate que você quer. Para o que a gente vai fazer, né? Que a gente vai botar vídeo para a internet, a gente quer usar o bit rate médio na maioria das vezes, tá? Eu uso bastante a qualidade, essa qualidade constante, quando eu vou fazer a compressão de alguma coisa que eu tenho para assistir no computador, ou que eu tenho para arquivar, né? Mas para a internet a gente quer usar isso aqui, por quê? Esse 1500 kbps aqui, quando você pensar na sua conexão de internet, você vai falar, ah, eu tenho uma internet de 1 megabit por segundo. 1 megabit é 1000, tá? É isso aqui. Ou você vai falar, eu tenho uma internet de 500 kbps. É isso aqui, tá? 500 kbps. É a mesma medida da sua internet. Se você quer que esse vídeo toque sem problema, sem ter que parar, sem nada, numa conexão de 500 kbps, é bom você tirar 20% disso, que é 100, tá? Então a gente vai colocar 400 kbps. E aí você pode escolher esse 2Pass Encoding. O que é o 2Pass Encoding? É o seguinte, se você colocar sem marcar esse, ele vai simplesmente começar a encodar o vídeo e tentar acertar 400 kbps. Se você marcar 2Pass Encoding e ele tiver aqui 400, o seu vídeo final vai ter na média 400 kbps exatamente, tá? Ele faz, o que o encoder faz? Ele toca o vídeo inteiro, né? Ele assiste, vamos dizer assim, o vídeo inteiro e marca onde que tem mais movimento, onde que tem mais detalhe. E aí depois, quando ele faz, volta para o começo e passa de novo, que é a segunda, porque são duas passadas, né? A compressão de duas passadas. Quando ele vai fazer a segunda passada, aí ele já sabe exatamente qual a porcentagem de bits que ele tem que colocar em cada momento, né? Do vídeo. Então ele já faz essa compressão baseada na primeira passagem e como ele já sabe qual que é a porcentagem, ele simplesmente faz essa média aqui e acerta o tamanho do seu arquivo direitinho. Então, normalmente a gente vai querer usar bitrate médio e aí você coloca o tamanho que você quer de internet, né? Então, vamos dizer que no Brasil a média das pessoas tem 500 megabits e aí você coloca 20% a menos que é 400, 400 para o tamanho de 640 por 360. É uma média bem legal, tá? Uma qualidade bem legal. Mas, na verdade, você pode até ir mais para baixo disso, talvez até 320, 350. Quando a gente vem em áudio, ele escolhe aqui nosso primeiro áudio e aí você pode escolher vários encontros, mas eu sugiro que você fique no primeiro mesmo, que é o padrão dele. Você pode colocar aqui mono, normalmente, né? Se você tiver uma trilha só com voz, coloca mono. Se você tiver uma trilha com alguma música, né? Que realmente a música é importante para o vídeo e a música é estéreo, você coloca estéreo. Senão o mono vai te economizar muita banda, né? Então, você pode colocar mono, colocar aqui 48 ou, novamente, se você estiver querendo baixar bastante a qualidade para tocar em qualquer lugar, você pode botar 44.1 até 32, tá? É aceitável, principalmente para voz. Vou colocar 32 e o bitrate, que está 160. Então, no final, né? A gente falou de uma conexão de 500 megabits. Então, você tem aqui 400 megabits e aí, na hora que você chega aqui, você tem 160. Isso dá 560, então não vai tocar na conexão. Então, a gente tem que baixar isso para pelo menos metade, mas eu diria que 64 ou 56 para essa frequência aqui está de bom tamanho. Então, eu vou colocar 56 e a gente vai ficar com uma média de 456 kbps no vídeo final, tá? A gente pode ver aqui em subtitles. Então, aqui, só se você quiser adicionar legendas, não é o caso do que a gente está fazendo. Capítulos também não, que é aqui. E aqui no Advanced, você tem várias coisas que você pode configurar do encoder, tá? Normalmente, eu vou falar para você não mexer nisso, mas você tem algumas coisas aqui que você pode configurar para melhorar a eficiência do encoder, tá? Então, você pode escolher tudo, deixar tudo na melhor qualidade possível, né? Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui em Optimal, nos B-Frames. Esse Adaptive Direct Mode, você pode manter espacial. O Motion Estimated Method, Motion Estimation Method, é o método que ele usa para estimar o movimento que está acontecendo no vídeo. Então, é uma das bases do encoder, né? Então, você pode vir aqui e colocar até esse Transform de Exaustive, que é o que demora mais, mas que vai te dar melhor qualidade, né? E assim por diante. Uma vez que você mexeu essas coisas, você pode clicar aqui em Start, tá? E se você quiser salvar tudo isso que você fez, então, vamos dizer que eu tenho vários vídeos para renderizar nessa mesma configuração. Então, eu posso vir aqui em Add, e aí eu posso salvar um preset, por exemplo, Video Hero 640x360. Eu sei que é o tamanho, o preset que eu quero usar. E se você quiser usar o tamanho, você tem que mudar o tamanho, né? Você tem que vir aqui em Custom, e aí colocar 640x360, opa. E salvar os filtros, né? Os filtros a gente não mudou, mas tudo bem, vou deixar salvado. E colocar Add, e aí ele aparece aqui, ó, tá vendo? Então, sempre que eu escolher aqui, ele já vai estar com as configurações. Então, se você for usar esse compressor, eu sugiro que você crie já esses presets, porque ele tem muita coisa, né? Então, você já cria, já bota um nome que você vai saber o que você está fazendo, e aí você pode clicar em Start, ele vai começar a encodar. E agora que ele está encodando, eu estou vendo aqui o meu processador, que está batendo 100% de uso do processador. E você lembra que o outro codec, o outro programa que eu usei, se você assistiu ao vídeo falando do HTML5 Encoder, que ele não usa tudo. E esse aqui, mesmo sendo muito mais poderoso, ele está encodando muito, muito mais rápido. Agora, em cerca de 40 segundos, ele conseguiu encodar o vídeo todo, para uma qualidade bacana. Agora, que ele terminou esse arquivo... Ah, na verdade, ele estava fazendo a primeira passada, ele me enganou. Mas olha lá, então ele fez a primeira passada, mas ele está tocando aqui a 100 frames por segundo, né? Que é mais ou menos 3 vezes, um pouco mais de 3 vezes a velocidade do vídeo. Então, ele está realmente encodando bem rápido. E a hora que ele terminar, então eu vou vir aqui para poder ver o arquivo. E aí eu posso arrastar o arquivo aqui, para a gente ver o que aconteceu. Então, novamente, vamos clicar aqui, eu posso ver que ele está ali na terceira linha, dessa caixinha amarela, está 35 megabits. E aqui eu posso abaixar e ver como está aqui, 400 megabits. Quer dizer, ele acertou exatamente o que a gente pediu, 400 megabits e 54 kilobits do... Desculpa. 400 kilobits por segundo e 54 kilobits por segundo do áudio, né? Então, eu posso até abrir aqui para vocês verem a qualidade dele. Na verdade, vocês já estão vendo uma outra compressão por cima dessa, que é a compressão que eu usei para o upload para o Vimeo. Mas, de qualquer maneira, dá para você ver, se eu der um pause aqui, que a qualidade ainda está bem aceitável. E esse é um vídeo que vai tocar em qualquer computador no Brasil, que tem uma conexão de 500 megabits, sem ter que demorar fazendo o buffer, né? Então, é isso aí. E se vocês quiserem baixar o Handbrake, o link para download está aí embaixo, direto para o site do Handbrake. E aí,